O livro conta a história de quatro mulheres, quatro mulheres que têm doenças incuráveis, mas que não fizeram das doenças o centro da vida delas. Elas têm uma vida alegre, independente, vivem realmente com muita alegria, muita intensidade até, eu diria, e optaram por isso, por não se fazerem vítimas da doença. Elas falam que elas sabem que elas vão morrer com a doença, mas a doença não vai levá-las. E a gente achou muito interessante essas falas comuns em todas elas. E além dessas quatro mulheres, o livro conta um pouquinho da história de dois médicos que optaram por trabalhar com cuidados paliativos, que são os cuidados daqueles pacientes que já não têm mais possibilidade de cura, que já estão muito próximos à morte, e eles lidam com muita honestidade com a morte. Então eles falam com muita propriedade, mas também com muita naturalidade. É um lobo que é meu fã, se é que você me entende. Lúpus é uma doença muito difícil, ela é silenciosa, mas também não é um bicho de sete cabeças. Uma coisinha a mais que Deus me deu, que me diferenciou de vocês, que me deixou um asterisco, digamos assim. Sabe aquela observação que vem no rodapé assim? Sou eu. Neurofibromatose é uma coisinha assim, um problema. Como muitos, que graças a Deus tem a tecnologia, cada dia a tecnologia me surpreende, e eu sei que talvez daqui a uns dez anos, as crianças não tenham mais esse problema. É uma praga, mas com Deus eu estou conseguindo superar Ele. Em vez de Ele me vencer, né, eu que estou vencendo Ele. O que a gente descobriu é que uma coisa interessante, assim, que uma das médicas falou, que, na verdade, a morte, ela é uma das etapas da vida, ela não é o oposto da vida. A gente tem que parar de encarar a morte como o oposto da vida. Ela faz parte da vida, de todo mundo, né? Então, quanto mais você tentar evitar falar sobre isso, menos natural para você vai ser quando a hora chegar. O lançamento vai ser no próximo dia 28, é um sábado, a partir das 18 horas, na Estação da Cidadania, que fica ali na Anacosta, 340, ali em frente ao Extra. E eu vou estar lá, eu e a Jéssica Nobre, que é a outra jornalista que escreveu o livro comigo. Nós vamos receber as pessoas e talvez a gente faça um bate-papo. E se tudo der certo, todo mundo vai ter acesso ao livro, à história dessas mulheres, que eu acho que vai ser fascinante, as pessoas não vão se arrepender. E se tudo der certo, 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 tudo der certo